é curta aí bem aí ó travamento do muro que hoje o nosso pedreiro ó avalão e ó nós travamos o muro de armino ó tô andando em cima do muro aí ó a lateral do bichão aí ó a rampa caiu aí é bruto aqui matinha linda na frente aí ó E aí 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 Obrigado.